Oi, Carl! Que bom te ver! Você vai no Tom para uma transformação? Então, Carl, quem você vai ser? Lucky Lucky? Eu acho que você vai ficar ótimo como vaqueiro! Oi, Tom! Tudo bem? Tom, o Carl quer ficar igual o Lucky Lucky! Tudo bem? Sim, Tom! Vamos começar com a tinta rosa! O que vem agora, Tom? Você tá certo! Vamos usar o pincel grande! Qual cor agora, Tom? Amarelo? Legal! Que linda camisa amarela, Carl! Que linda camisa amarela, Carl! Que linda camisa amarela, Carl! É a calça! Claro! O que seria de um vaqueiro sem um chapéu? E um coldre com um pirulito! Que divertido! Você pensou em mais uma coisa? Claro! Uma falha na boca do cowboy pra completar a transformação! Nossa, Carl! Você agora é um autêntico Lucky Lucky! Muito obrigado, Tom! Você fez um ótimo trabalho! E aí, olha, Carl! É a pequena Amber! Cuidado aí, cowboy! Que bonito isso, Carl! Até a próxima! Por que você tá fazendo isso, pequeno Jerry? É uma brincadeira de primeiro de abril? Eu espero que seja apenas água com gás aí dentro! É água, Amber! Não se preocupe! Uma buzina? Eu sei que é primeiro de abril! Mas isso é um pouco malvado, né, pequeno Jerry? Pra onde você vai, Carl? Vai pregar uma peça no pequeno Jerry? O que você vai fazer? Uma brincadeira de Batman? Que legal! Oi, Tom! O Carl quer ficar parecido com o Batman novamente! Você pode fazer isso? Pra proteger seus olhos! Qual cor vem primeiro? Certo! É a cor cinza! E agora? E agora? Amarelo! Ok! 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 Belos sim, Tuto Tom! Nossa, Carl, tá fantástico isso! Nossa, você tem alguns acessórios de morcego para o Carl, quer dizer, Batman! Obrigado por toda a sua ajuda, Tom! Oh! Oh! É isso mesmo, pequeno Jerry, é o Batman! O Batman ficou sabendo que você está fazendo travessuras com as pessoas. Tudo bem fazer algumas brincadeiras no primeiro de abril, mas não seja tão malvado, certo, pequeno Jerry? Oh? Eu não sei se era realmente o Batman. O que você acha? Acho que nunca vamos saber. Olá, Tom! Animado para começar mais um trabalho de pintura? Uhum! É o Sapeca do Tyler! Oi, Tyler! Você parece meio cansado, não dormiu bem? Nossa! É, mas você está aqui agora no Tom e vai se divertir um pouquinho. Uhum! Em qual personagem você vai se transformar hoje? Uhum! No Pato Donald! Fantástico! O Tom está pronto para começar! O primeiro passo é proteger os olhos. Hum? 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 Você tem que ficar com os óculos, Tyler! Hum? Ah, meu amigo Tom, esse vai ser um longo trabalho. Por favor? Pintura em spray branco? Isso deve ser para o corpo do Tyler. Uhum! Pintura azul? Isso deve ser para a roupa do Pato Donald. Ele sempre veste azul. Sossega, Tyler! O Tom não pode te pintar se você ficar se contorcendo. Hum? E agora, Tom? Cuidado, Tyler! Não toque nessas coisas, hein? Você vai acabar derramando as tintas. Isso não foi nada bonito, Tyler. Hum? 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 Você está pronto para continuar, Tom? O Tyler está muito elevado hoje! Uhum! Nossa! Ferramentas misteriosas! Legal! Agora o Tyler tem penas também! E o bico do Pato Donald? Aí, Tyler! O Tom disse que já está pronto! Você não parece muito feliz, Tyler! Você está parecendo um Pato Donald mal-humorado! Até a próxima! Mais um dia, mais um fogo apagado! Muito bem, velho Frank! Você deve estar cansado depois disso, né Frank? Você tem o resto do dia de folga? E ótimo! Você merece! Olá, pequeno Frank! Você está esperando o seu pai? Ele foi muito corajoso hoje! Apagou um grande fogo na cidade! Aí vem ele agora, todo coberto de foligem! Que lindo! O pequeno Frank está ajudando o seu papai a ficar limpinho! Muito bem, pequeno Frank! O que vocês estão planejando fazer no resto do dia? Você vai passar por uma transformação na oficina de pintura do Tom? Que demais! E você, amiguinho? Bem, se não tem aula, talvez você possa ir junto com seu pai! Oi, Tom! Como vai? O Frank tem a tarde toda livre! Então ele veio para uma transformação! O pai do pequeno Frank acabou de apagar um grande incêndio na cidade do carro! O Frank é um verdadeiro herói! Isso te deu uma ideia para a transformação do Frank? Legal! O Frank será um Batman perfeito! Isso deve ser para a cor da pele do Frank! Isso deve ser para a cor da pele do Frank! O Frank será um Batman perfeito! O Frank será um Batman perfeito! Há um Batman perfeito! E aí Vamos lá! O Frank será um Batman perfeito! Vamos lá! E aí O Frank será um Batista para fazer o nosso canal! Vamos lá! Antes pessoal agora, vamos lá! Essa tinta em spray cinza parece ser uma boa cor de base Bem lembrado, Tom Tem uma imagem de um morcego na roupa do Batman Você tem um adesivo? Ótimo! Mas, Tom, esse adesivo está em branco Você não tem um logotipo de morcego ou algo assim pra combinar com ele? E gentil, o pequeno Frank falou que vai pintar enquanto você termina o resto da transformação do pai dele É melhor você já ir pegando alguns lápis pra fazer o desenho que vai no seu pai Você deve se orgulhar desse seu filhão, Frank Vamos continuar o trabalho, então, Frank Bom ideia! Pequeno Frank, você pode pintar o símbolo do morcego enquanto o Tom recebe alguns acessórios Hum, hum Hum, hum Hum, hum Pequeno Frank, o Tom disse aqui que você é um ótimo assistente E um excelente desenhista O que foi, Tom? Já teve outra ideia? Bem pensado Você pode transformar o pequeno Frank no assistente do Batman, o Robin O que foi, Tom? Você quer fazer o símbolo do pequeno Frank como retribuição, Frank? É, parece que o pequeno Frank herdou os talentos artísticos do seu pai. Agora é hora de alguns acessórios. O que você tem guardado aí pra eles, Tom? Você tem as capas do Batman e do Robin também, Tom? Eles estão ficando ótimos, não estão, Tom? Você acha que ainda falta alguma coisa? Vamos ver dentro do seu baú. Talvez ainda tenha algo dentro dele. Claro, eles precisam das máscaras. Parece que a transformação está completa. Você fez um ótimo trabalho, Tom. Eles se parecem mesmo com o Batman e o Robin. Agora vocês dois podem manter a cidade do carro segura. Tenha um ótimo dia, rapazes! E obrigado por tudo, Tom! E se inscreva no canal, Tom! E tem algum obrigado! E aí E aí E aí E aí E aí E aí corre E aí E aí E aí E aí E aí E aí A